Não fez o que devia, mas só fez o que queria vai ter Ainda não fez o que quer, mas só fez o que quer Todos são paz, todos são mortais Nós vivemos e não existem grandes são sobrenaturais Todos são viver, todo é o seu poder Céus e terra, anjos e homens se curvarão Diante do rei Céus e terra, anjos e homens se curvarão